Aqui é uma manifestação dos trabalhadores das escolas públicas, estadual e municipal do Rio de Janeiro. Nós, nessa cidade tão procurada por turistas, uma cidade que vai sediar os mega-eventos, trabalhamos com as piores condições de trabalho. Os governos não investem na educação pública. Nós exigimos negociação já. E é por isso que nós vamos para todos os espaços públicos para exigir que os governos negociem com a educação. A sociedade precisa saber que um Estado e uma Prefeitura que investem bilhões em obra da Copa sucateiam a educação pública nesse ponto turístico para mostrar que a Cidade das Maravilhas é uma farsa. Uma cidade que não investe na educação não pode ser considerada uma cidade maravilhosa. A negociação já apoia a luta da educação. Não descansaremos. Iremos a cada ponto turístico dessa cidade. Se tem dinheiro para mega-evento, se tem dinheiro para a Copa, tem que ter dinheiro para a educação. E esses governos não descansarão, porque nós iremos a todos os cantos dessa cidade denunciar. Unidos venceremos e a greve continua. É um povo forte, não teme a luta, não teme a morte. Da Copa, da Copa, da Copa eu abro mão. Eu quero mais dinheiro para a saúde e a educação. Da Copa, da Copa, da Copa eu abro mão. Estamos chegando agora na Copa e até agora o governo não se prontificou a negociar e pegar nossa pauta de reivindicações e tentar atender a categoria. Vamos parar de precarizar o ensino público. Vamos parar de falar que o aluno da prefeitura, o aluno do estado, são aqueles que vão ter que ficar servindo de trabalhador explorado, enquanto o filho do prefeito e o filho do governador estão lá nas melhores escolas particulares, estudando para ser patrão dos nossos filhos e dos nossos alunos. Se temos aí um ponto crucial, querendo ou não, que é a Copa, não vamos baixar a cabeça e não vamos perder a nossa dignidade. Todos na rua, conto com você lá, para que junto possamos dar aquele grito de guerra contra esse sistema que nos oprime. Resolvemos fazer um ato aqui na Friada Zia Baix, onde encontram-se alunos, encontramos com muitos responsáveis, pais, mães, avós. Conversamos com eles, entregamos nossos informativos, a recepção foi ótima, a gente chegando ali na frente da Zia Baix, ali na porta da linha, está todo mundo adesivado, a população não está recebendo bem, e está nos apoiando porque a gente quer uma educação pública de qualidade. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti